Estou de volta a um novo vídeo. Você descobrirá histórias interessantes e boas de ouvir e compartilhar. Acompanhe até o final dessa história para observar o poder da amizade, contribuição e infinitas possibilidades. Localizada na região sul do Brasil, nossa história de hoje se passa em Pato Branco, uma charmosa cidade do Paraná que está aniversariando neste mês de janeiro e comemorando com festas incríveis. Pato Branco é conhecida por sua hospitalidade, suas festas típicas e sua cultura acolhedora. No meio dessa atmosfera festiva, encontramos Alex e Malvina, dois teimosos e malas sem alça, que estavam numa discussão acalorada na Praça Presidente Vargas. Eles não conseguiam concordar sobre quantos números eram necessários para ganhar na Mega Sena e na Loteria. Era um verdadeiro espetáculo. Alex, um paulistano que se mudou para Pato Branco para curtir a tranquilidade do interior, e Malvina, uma pato branquense raiz. Estavam determinados a provar um ao outro que estavam certos. Eles começaram a perguntar para as pessoas que passavam na rua, mas ninguém entendia nada sobre o jogo. A situação ficou tão engraçada que até o pessoal da Feira do Produtor, que acontece toda semana na praça, parou para assistir à discussão. Enquanto isso, Dona Lourdes, a professora aposentada da Escola Municipal São João, e seu Joaquim, o açougueiro do bairro, decidiram intervir. Eles explicaram que, na verdade, nenhum dos dois estava certo. Alex e Malvina descobriram que ambos tinham um laço familiar em comum muito próximo. Malvina, com seu jeito direto, soltou uma gargalhada e disse, mas rapaz, tu é meu primo de segundo grau. A revelação pegou todos de surpresa e transformou o clima de rivalidade em um momento de união. Alex e Malvina perceberam que, mesmo com suas divergências, eram parte de algo maior, uma família. E a festa de aniversário de Pato Branco ficou ainda mais animada com essa descoberta. Quem comentar que gosta dessa cidade chamada Pato Branco e de histórias boas ganhará um coraçãozinho. Mas, como toda boa história não termina tão fácil, eis que surge Juliano, o mototaxista mais encherido de Pato Branco. Juliano, que passava pela praça em sua moto amarela berrante, não resistiu à tentação de dar sua opinião. Ele parou ao lado de Alex e Malvina e, sem ser convidado, começou a falar. Vocês dois estão aí discutindo à toa. Todo mundo sabe que pra ganhar na Mega Sena você precisa de seis números, e na loteria depende do tipo de jogo. Mas o que vocês sabem mesmo é como fazer uma confusão danada, hein? Juliano soltou um sorriso maroto, esperando ver a reação dos dois. Alex, com um olhar desafiador, respondeu, ô, Juliano, você é bom de falar, mas aposto que nem sabe preencher um bilhete de loteria. Vai cuidar da tua moto, que já tá enferrujando. Malvina, com seu humor ácido, completou, e olha lá se ele sabe contar até seis. Juliano, que não era de levar desaforo pra casa, retrucou, olha só quem fala. Malvina, a rainha do chá de panela, e Alex, o surfista sem praia. Vocês dois juntos não somam meio cérebro. A praça inteira já estava em risos. Seu Joaquim, vendo que a coisa estava esquentando, resolveu apaziguar, gente, chega dessa briga boba. Que tal a gente resolver isso de uma vez por todas? Foi então que Dona Lourdes, sempre sábia, propôs, vamos fazer o seguinte. Cada um preenche um bilhete de loteria, e a gente confere no próximo sorteio. Quem ganhar, ganha também a fama de ser o mais sabido da praça. Todos concordaram com a ideia. Na semana seguinte, toda a cidade estava na praça, ansiosa pelo resultado. Quando o sorteio foi anunciado, a surpresa, nenhum dos três ganhou nada. Juliano, rindo, disse, acho que a única coisa que a gente ganhou foi uma boa lição de humildade. Alex e Malvina concordaram, ainda rindo da situação. E assim, em meio a gargalhadas e com o coração mais leve, eles perceberam que a verdadeira vitória estava em compartilhar momentos juntos, mesmo que fosse em meio a uma boa confusão. E a história não para por aí. Depois dessa confusão toda, Alex, Malvina e Juliano decidiram que não iam deixar essa situação passar em branco. Inspirados pelo clima de amizade que surgiu entre eles, resolveram organizar uma grande festa para a comunidade. Juliano, o mototaxista enxerido, sugeriu que a festa tivesse uma competição de jogos de azar, mas dessa vez, por diversão. Alex, sempre procurando uma forma de se destacar, propôs que tivessem também uma competição de habilidades, como um campeonato de peão e de pipa. Malvina, com seu jeito organizador, ficou encarregada de cuidar dos detalhes e garantir que tudo saísse perfeito. A notícia se espalhou rápido e logo toda Pato Branco estava falando da grande festa da confraternização. A festa foi marcada para o próximo sábado na Praça Presidente Vargas, que foi decorada com bandeirinhas coloridas, barracas de comida e um palco improvisado para as competições. No dia da festa, a praça estava lotada. Dona Lourdes trouxe sua famosa cuca de banana, seu Joaquim montou uma barraca de espetinhos, e até o prefeito apareceu para prestigiar o evento. As crianças corriam de um lado para o outro, e os adultos aproveitavam para colocar a conversa em dia. A competição de habilidades foi um sucesso. Juliano, surpreendendo a todos, mostrou ser um mestre no peão e ganhou a primeira rodada. Alex, por outro lado, mostrou sua habilidade com pipas e levou o troféu nessa categoria. Malvina, sempre prática, organizou um bingo que divertiu a todos. Mas o momento mais esperado foi a competição de jogos de azar. Desta vez, não havia dinheiro envolvido, apenas prêmios simbólicos e muita diversão. A cada rodada, as risadas ecoavam pela praça. E quando o último número foi chamado, todos perceberam que o mais importante não era ganhar, mas estar juntos, rindo e celebrando a vida. Ao final do dia, com o sol se pondo, Alex, Malvina e Juliano subiram ao palco para agradecer a todos pela participação. Juliano, com seu jeito brincalhão, disse, quem diria que a maior sorte da vida é ter amigos como vocês? E assim, em meio a aplausos e sorrisos, a festa terminou. A cidade de Pato Branco nunca mais seria a mesma. E aqueles três teimosos nunca mais esqueceriam a lição que aprenderam. A verdadeira riqueza está na amizade e na capacidade de transformar qualquer situação em uma oportunidade de união e alegria. E como toda boa história que se preze, a festa deixou lições importantes para todos. Após os agradecimentos no palco, Alex, Malvina e Juliano aproveitaram para dar alguns conselhos à comunidade que se reunia ao redor deles. Alex, sempre um pouco filosófico, disse, sabe, pessoal, a vida é cheia de desafios e mal-entendidos. Mas o que realmente importa é como escolhemos enfrentar essas situações. Hoje, aprendemos que a amizade e a união são nossas maiores riquezas. Malvina, com seu jeito prático, acrescentou, é verdade. Muitas vezes, a gente fica preso em pequenas brigas e discussões bobas, mas precisamos lembrar que, no final, estamos todos no mesmo barco. E, claro, uma boa dose de humor sempre ajuda. Juliano, com seu sorriso maroto, concluiu, e nunca subestimem o poder de uma boa confusão. Foi essa bagunça que nos trouxe todos juntos hoje, e olha só quanta coisa boa saiu disso. No meio da multidão, Dona Lourdes e seu Joaquim se abraçaram, emocionados ao verem a cidade mais unida do que nunca. As famílias se reuniram, e muitas pessoas que mal se conheciam estavam agora trocando histórias e risadas. Antes de encerrar, Malvina pegou o microfone e fez um pedido especial. Gente, antes de irmos embora, queremos pedir um favor. Se vocês gostaram dessa história e desse evento, por favor, curtam e compartilhem nossos vídeos. Os likes são importantes porque nos ajudam a alcançar mais pessoas, espalhando mensagens de alegria, amizade e união. Alex complementou, cada like e cada compartilhamento fazem uma grande diferença. Assim, podemos continuar trazendo histórias como essa, que inspiram e conectam pessoas. Então, se vocês curtiram, deixem seu like e comentem. Nós vamos adorar saber a opinião de vocês. Juliano, com seu bom humor habitual, finalizou, e quem sabe, na próxima história, não é você quem vai estar aqui com a gente, criando memórias inesquecíveis? E assim, com corações cheios de alegria e um novo sentimento de união, a festa foi encerrada. Pato Branco, essa pequena cidade do Paraná, mostrou que, com um pouco de humor, amor e união, qualquer desafio pode ser superado. E quem diria que uma discussão sobre a Mega Sena poderia trazer tanta coisa boa? Então, pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Vamos juntos espalhar mais histórias boas por aí. Mas a história ainda não terminou. Na semana seguinte à grande festa, algo inusitado aconteceu em Pato Branco. Alex, Malvina e Juliano estavam reunidos na mesma praça, relembrando os momentos divertidos quando uma nova figura entrou na cena. Seu Carlos, um senhor simpático e sempre bem-humorado, apareceu com um bilhete de loteria na mão. Ele se aproximou do trio com um sorriso maroto e disse, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu ganhei na loteria com os números que a gente usou na competição. Alex arregalou os olhos, sério, seu Carlos? Quanto foi? Seu Carlos, sem perder o humor, respondeu, foi uma bolada. Mas o mais incrível é que eu quero dividir o prêmio com a comunidade. Afinal, foram vocês que me inspiraram a jogar. A notícia se espalhou rápido e logo a praça estava cheia novamente. Seu Carlos, com a ajuda de Alex, Malvina e Juliano, decidiu organizar uma nova festa, mas desta vez, com um objetivo ainda maior, ajudar toda a comunidade. Eles usaram parte do prêmio para reformar a escola municipal São João, onde dona Lourdes lecionava. Também destinaram fundos para melhorar a infraestrutura da feira do produtor, beneficiando diretamente os agricultores locais. E, claro, não podia faltar uma parte para a construção de um novo parquinho na praça, para que as crianças tivessem um espaço seguro e divertido para brincar. A grande coincidência de seu Carlos ganhar na loteria uniu ainda mais a comunidade. Todos se envolveram nas melhorias, cada um contribuindo com o que podia. Era como se a sorte grande de seu Carlos tivesse espalhado sementes de generosidade por toda a cidade. Enquanto isso, Alex, Malvina e Juliano não paravam de se divertir com a situação. Olha só no que deu nossa discussão boba, é brincava Juliano. Quem diria que essa teimosia toda ia resultar em tantas coisas boas? Malvina, sempre prática, disse, isso só prova que, quando a gente se une a gente, se diverte, coisas incríveis podem acontecer. E olha só como o nosso pequeno ato de reunir as pessoas trouxe tanta coisa boa. Alex, refletindo, acrescentou, às vezes, a vida nos surpreende de formas que a gente nunca imagina. E é nas coincidências e nos momentos mais inesperados que encontramos as maiores alegrias e aprendizados. E assim, com o espírito de união e contribuição, Pato Branco se transformou. A cidade pequena ganhou não apenas melhorias físicas, mas também uma nova energia de solidariedade e amizade. E essa história, meus amigos, é um lembrete de que, por mais inesperada que seja a vida, é nas coincidências e nas contribuições mútuas que encontramos a verdadeira riqueza. E a história continuou, desta vez com um toque de drama. Algumas semanas após a grande transformação de Pato Branco, algo inesperado aconteceu na Fazenda Esperança, localizada nos arredores da cidade. A fazenda, conhecida por sua produção de leite e carne, enfrentava uma crise, um surto de uma doença desconhecida estava afetando o gado. O fazendeiro Joaquim, dono da Fazenda Esperança e amigo de longa data de seu Carlos, estava desesperado. A doença estava se espalhando rapidamente, e ele não sabia como contê-la. Em uma tarde chuvosa, ele foi até a cidade buscar ajuda e encontrou Alex, Malvina e Juliano na praça, onde tudo começou. Com lágrimas nos olhos, Joaquim explicou a situação, preciso de ajuda, pessoal. A Fazenda Esperança está em perigo, e se não fizermos algo rápido, vamos perder tudo. Alex, sempre o primeiro a oferecer ajuda, disse, vamos até lá agora mesmo. Não podemos deixar você enfrentar isso sozinho. Malvina, sempre prática, já começou a pensar em soluções. Talvez possamos chamar o veterinário da cidade e ver o que podemos fazer para salvar o gado. Juliano, com seu bom humor, tentou levantar o ânimo. Não se preocupe, Joaquim. Vamos resolver isso juntos. Se conseguimos transformar a cidade, salvar sua fazenda vai ser moleza. A caminho da fazenda, o grupo encontrou seu Carlos, que prontamente se juntou a eles. Ao chegarem na Fazenda Esperança, foram recebidos por uma cena desoladora. Vários animais estavam fracos e doentes, e Joaquim parecia sem esperanças. O veterinário local, Dr. Pedro, foi chamado e, ao chegar, começou a examinar o gado. Ele diagnosticou a doença como uma infecção bacteriana grave, mas disse que havia uma chance de salvar os animais com o tratamento adequado. Com o dinheiro que havia ganhado na loteria, seu Carlos financiou a compra dos medicamentos necessários. Alex, Malvina e Juliano ajudaram Joaquim a administrar os remédios e a cuidar dos animais, trabalhando incansavelmente dia e noite. Enquanto cuidavam do gado, os laços de amizade entre eles se fortaleciam ainda mais. Em meio ao trabalho árduo, Alex e Juliano, que adoravam uma boa piada, faziam de tudo para levantar o ânimo de todos, contando histórias engraçadas e relembrando momentos divertidos. Malvina, apesar da situação tensa, nunca perdeu a fé, vamos conseguir. Já passamos por coisas difíceis antes, e essa não vai ser diferente. Após semanas de tratamento intensivo, os animais começaram a mostrar sinais de recuperação. A notícia de que a Fazenda Esperança estava se recuperando rapidamente se espalhou pela cidade, e logo, toda a comunidade se mobilizou para ajudar. Os moradores de Pato Branco trouxeram alimentos, ofereceram ajuda manual e até organizaram um mutirão para consertar as cercas e melhorar as instalações da fazenda. A solidariedade e a união mostradas pela cidade foram impressionantes. Joaquim, emocionado com o apoio de todos, disse, nunca pensei que veria tanta bondade e amizade em um momento de crise. Vocês salvaram minha fazenda e minha esperança. E foi assim, através da amizade, do esforço conjunto e da solidariedade, que a Fazenda Esperança voltou a prosperar. A crise revelou a verdadeira força da comunidade de Pato Branco, mostrando que, juntos, eram capazes de enfrentar qualquer desafio. Enquanto olhavam para a Fazenda Revitalizada, Alex, Malvina e Juliano perceberam que haviam vivido mais do que uma aventura. Haviam testemunhado o poder transformador da amizade e do trabalho em equipe. E essa história, meus amigos, continua a nos lembrar que, em meio às adversidades, é a união e o espírito de ajuda mútua que nos levam adiante. A história da Fazenda Esperança e da união de Pato Branco logo se espalhou além das fronteiras da cidade. O Jornal Local fez uma matéria especial, destacando como a comunidade se uniu para salvar a fazenda e como isso fortaleceu os laços entre os moradores. Algumas semanas depois, um grupo de estudantes da Escola Municipal São João, inspirados pelo que haviam aprendido sobre solidariedade e trabalho em equipe, decidiu fazer uma visita à fazenda. Dona Lourdes, sempre dedicada a ensinar valores importantes, organizou a excursão com a ajuda de Alex, Malvina e Juliano. No dia da visita, os estudantes foram recebidos calorosamente por Joaquim, que os levou para um tour pela fazenda. Ele mostrou como os animais estavam se recuperando e explicou o trabalho duro que todos haviam feito para superar a crise. Enquanto caminhavam pela fazenda, uma menina chamada Ana perguntou, Seu Joaquim, o que você aprendeu com tudo isso? Joaquim, com um sorriso no rosto, respondeu, aprendi que a verdadeira força está na união. Quando a gente trabalha junto, superamos qualquer desafio. E, mais importante, aprendi que a amizade e a solidariedade são os maiores tesouros que podemos ter. Alex, que acompanhava o grupo, acrescentou, e isso vale para tudo na vida, Ana. Sempre que você enfrentar uma dificuldade, lembre-se que pedir ajuda e trabalhar em equipe pode fazer toda a diferença. Os estudantes ficaram impressionados e inspirados pela história. De volta à escola, decidiram iniciar um projeto comunitário para ajudar outras pessoas em Pato Branco. Eles começaram a arrecadar alimentos, roupas e outros itens essenciais para distribuir entre as famílias mais necessitadas da cidade. A iniciativa dos estudantes logo se transformou em um grande movimento de solidariedade. Inspirados pelos jovens, moradores de todas as idades começaram a contribuir, doando o que podiam e oferecendo seu tempo para ajudar. A Praça Presidente Vargas, onde tantas histórias começaram, tornou-se o centro das atividades comunitárias, sempre cheia de pessoas trabalhando juntas por um bem maior. Com o tempo, Pato Branco se tornou conhecida como a cidade da solidariedade. Pessoas de outras cidades vinham para aprender com os moradores sobre como cultivar um espírito comunitário forte e unido. E, claro, Alex, Malvina e Juliano, sempre prontos para contar suas histórias e compartilhar suas experiências, se tornaram figuras centrais nesse movimento. Mas, como em toda boa história, a vida continuava com seus altos e baixos. Um dia, enquanto caminhavam pela fazenda, Alex, Malvina e Juliano encontraram uma carta misteriosa no celeiro. Era um convite para uma reunião secreta, assinada apenas com as iniciais FE. Curiosos e intrigados, eles decidiram investigar. Na noite marcada, seguiram as instruções da carta e encontrarão-se em um ponto isolado da fazenda, onde foram recebidos por um grupo de fazendeiros e moradores mais antigos da cidade. Entre eles estava seu Carlos, que explicou que FL significava em Fronteiras da Esperança. Um grupo dedicado a preservar e fortalecer a cultura e os valores da comunidade de Pato Branco. Seu Carlos revelou que a reunião era para discutir uma nova ameaça à cidade. Uma grande empresa queria comprar terras locais para construir uma fábrica que poderia prejudicar o meio ambiente e a qualidade de vida dos moradores. O grupo Fronteiras da Esperança precisava da ajuda de Alex, Malvina e Juliano para mobilizar a comunidade e enfrentar esse novo desafio. Determinado a proteger sua cidade e seus valores, o trio aceitou a missão. Começaram a organizar reuniões, palestras e campanhas para informar os moradores sobre os riscos e mobilizar apoio. Com o tempo, a resistência cresceu e a união da comunidade novamente mostrou sua força. Em um grande encontro na praça, onde tudo começou, Alex fez um discurso inspirador. Nossa cidade é forte porque estamos juntos. E juntos, vamos proteger nosso lar e nosso futuro. A batalha contra a empresa não seria fácil, mas com a união e a determinação de Pato Branco, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. E assim, a história de Pato Branco continuou, mostrando que a verdadeira força de uma comunidade está na amizade, na solidariedade e na capacidade de se unir em tempos de necessidade. A festa de comemoração foi uma noite inesquecível. Fogos de artifício iluminaram o céu de Pato Branco e a Praça Presidente Vargas estava repleta de alegria e gratidão. As pessoas cantavam, dançavam e compartilhavam histórias de resistência e solidariedade. Mas, como toda boa história, a vida continuava e novos desafios e oportunidades surgiam no horizonte. Com a vitória sobre a grande empresa, a cidade decidiu não parar por aí. Os moradores, inspirados pela união e pelo espírito de luta, começaram a pensar em formas de melhorar ainda mais Pato Branco. Foi aí que Alex, Malvina, Juliano e Helena tiveram uma ideia inovadora, transformar a Fazenda Esperança em um centro de educação ambiental e turismo sustentável. Joaquim, inicialmente surpreso com a proposta, logo abraçou a ideia com entusiasmo. A fazenda seria um exemplo vivo de como a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável poderiam andar de mãos dadas. Com o apoio da comunidade, começaram os trabalhos de adaptação. O primeiro passo foi criar trilhas ecológicas, onde os visitantes pudessem aprender sobre a fauna e a flora locais. Seu Carlos, sempre disposto a ajudar, organizou passeios guiados, compartilhando seus conhecimentos sobre as plantas medicinais e a história da região. As crianças da escola municipal São João participaram ativamente, plantando árvores e criando placas informativas para as trilhas. Helena, com sua expertise legal, ajudou a garantir que todas as atividades estivessem em conformidade com as regulamentações ambientais. Malvina coordenou os esforços de voluntários, garantindo que tudo estivesse bem organizado e funcionando perfeitamente. Juliano, com seu carisma, promoveu a fazenda nas redes sociais e atraiu visitantes de outras cidades. Alex, sempre eloquente, trabalhou na criação de programas educativos. Ele convidou especialistas para dar palestras e organizar workshops sobre sustentabilidade, agricultura orgânica e energias renováveis. A Fazenda Esperança rapidamente se tornou um ponto de referência para estudantes, pesquisadores e turistas interessados em aprender sobre práticas sustentáveis. Uma curiosidade interessante que surgiu durante esse processo foi a descoberta de uma nascente de água pura na fazenda. A nascente, batizada de Fonte da Esperança, se tornou um símbolo do renascimento da fazenda e da cidade. Os visitantes podiam beber a água cristalina e levar um pouco para casa como lembrança. Com o tempo, a fazenda também começou a produzir alimentos orgânicos. Joaquim, com o apoio dos moradores, transformou parte das terras em hortas comunitárias, onde as famílias podiam cultivar seus próprios alimentos. O mercado local se beneficiou dessa produção e a Feira do Produtor se expandiu, oferecendo uma variedade ainda maior de produtos frescos e saudáveis. A transformação da fazenda Esperança atraiu atenção nacional e internacional. Documentaristas voltaram a Pato Branco para registrar o progresso e a história da cidade foi destaque em programas de televisão e artigos de revistas. A fazenda recebeu visitantes de todo o Brasil e de outros países, tornando-se um exemplo de como a união e a determinação podem criar mudanças significativas. Durante uma visita especial, um grupo de estudantes de uma universidade de São Paulo veio para estudar o modelo de Pato Branco. Eles ficaram impressionados com o que viram e decidiram implementar projetos similares em suas próprias comunidades. Alex, Malvina, Juliano e Helena foram convidados para palestrar em conferências e compartilhar suas experiências. Um dia, enquanto caminhavam pelas trilhas ecológicas, Alex disse, quem diria que uma discussão sobre a Mega Sena nos traria até aqui? Nossa cidade é um exemplo vivo de que, quando nos unimos, podemos realizar coisas incríveis. Malvina, sorrindo, respondeu e tudo começou com uma simples festa na praça. Às vezes, as maiores mudanças começam com pequenos passos. Juliano, sempre brincalhão, acrescentou, e com muita teimosia e bom humor. Helena, com seu jeito sério, mas gentil, concluiu, o importante é que aprendemos a valorizar nossa terra, nossa comunidade e a importância de trabalharmos juntos. E isso, meus amigos, é algo que ninguém pode tirar de nós. E assim, a história de Pato Branco continuava, sempre evoluindo, sempre se adaptando, mas nunca esquecendo as lições de amizade, união e solidariedade que os levaram até ali. A cidade, agora um exemplo de desenvolvimento sustentável e cooperação comunitária, mostrava um mundo que, com determinação e espírito colaborativo, qualquer desafio pode ser superado e qualquer sonho pode se tornar realidade. Com o sucesso da Fazenda Esperança e a transformação de Pato Branco em um exemplo nacional de desenvolvimento sustentável, a cidade começou a se orgulhar ainda mais de suas tradições e valores. O prefeito, senhor José Antônio, aproveitou a oportunidade para promover a história e os pontos fortes de Pato Branco em todo o Brasil. Um dos primeiros passos foi criar o Festival da Esperança, um evento anual que celebrava não apenas a vitória sobre a grande empresa, mas também a união e a determinação dos moradores. O festival reunia artistas locais, músicos, artesãos e chefes da região para celebrar a cultura única de Pato Branco. A Praça Presidente Vargas, agora revitalizada e cheia de vida, tornou-se o centro das festividades. Com bandeiras coloridas tremulando ao vento e luzes decorativas iluminando o céu noturno, o festival atraía visitantes de todas as partes do país. Era uma oportunidade para os moradores mostrarem sua hospitalidade e orgulho pela cidade que tanto amavam. Durante o festival, Alex, Malvina, Juliano e Helena foram homenageados como os heróis de Pato Branco. Eles receberam medalhas da Câmara Municipal e foram reconhecidos por suas contribuições excepcionais para a comunidade. Em seu discurso de agradecimento, Alex enfatizou a importância de preservar as tradições e valores locais. Este festival não é apenas uma celebração de nossa vitória, mas também um lembrete de quem somos como comunidade. Em Pato Branco, aprendemos que nossas tradições e nossa união são nossos maiores tesouros. Vamos continuar a honrar nossa história enquanto construímos um futuro sustentável e próspero para as gerações futuras. Malvina, sempre prática, organizou uma exposição de fotografias antigas da cidade, destacando como Pato Branco havia evoluído ao longo dos anos. Os moradores mais velhos compartilharam histórias de suas experiências e lembraram com carinho de momentos importantes na história da cidade. Juliano, com seu espírito animado, organizou uma competição de dança local, onde todos podiam participar e mostrar seu talento. A música ecoava pela praça, enchendo o ar com alegria e energia positiva. Helena, com sua sabedoria e visão de futuro, liderou uma mesa redonda sobre sustentabilidade urbana. Ela incentivou os moradores a continuarem protegendo o meio ambiente e a promoverem práticas sustentáveis em suas vidas diárias. Durante o festival, uma delegação de prefeitos de cidades vizinhas visitou Pato Branco para aprender com sua experiência. Eles ficaram impressionados com o que viram e expressaram o interesse em implementar projetos semelhantes em suas próprias comunidades. O sucesso do Festival da Esperança trouxe ainda mais reconhecimento para Pato Branco. O turismo local cresceu, trazendo benefícios econômicos para os comerciantes e empreendedores da região. As lojas de artesanato, restaurantes locais e hotéis viram um aumento significativo no número de clientes, tornando-se parte integrante da economia vibrante da cidade. Em uma entrevista para um programa de televisão nacional, o prefeito senhor José Antônio declarou com orgulho, Pato Branco é mais do que uma cidade. É um exemplo vivo de como tradição, união e sustentabilidade podem transformar uma comunidade. Estamos determinados a continuar construindo um futuro brilhante para todos os nossos moradores. E assim, a história de Pato Branco continuava, com ordem, ufanismo e um profundo respeito pelas tradições que fizeram da cidade um lugar único no coração do Paraná. Cada ano trazia novos desafios e oportunidades, mas os moradores sabiam que, enquanto permanecessem unidos e fiéis aos seus valores, não havia limites para o que poderiam alcançar. Com a celebração do Festival da Esperança, Pato Branco se viu envolvida em uma onda de alegria e otimismo. Os moradores estavam orgulhosos não apenas da vitória sobre a grande empresa, mas também da transformação positiva que estavam testemunhando em sua própria cidade. Durante o festival, as ruas estavam decoradas com flores coloridas e balões, refletindo a alegria e o espírito festivo da comunidade. Bandas locais tocavam músicas animadas, enquanto os artesãos exibiam suas obras em estandes coloridos ao redor da praça. Crianças corriam e riam, participando de atividades como pintura facial e jogos tradicionais. Alex, Malvina, Juliano e Helena eram o centro das atenções, recebendo abraços calorosos e palavras de gratidão de todos os moradores. Em um gesto de união e generosidade, decidiram doar parte do dinheiro recebido como prêmio para melhorar ainda mais a infraestrutura da cidade, como a reforma de escolas e creches locais. Durante o discurso de encerramento, o prefeito senhor José Antônio subiu ao palco e levantou um brinde em homenagem à cidade e aos seus moradores. Ele expressou sua profunda gratidão pela comunidade de Pato Branco, destacando como a cidade havia superado desafios e alcançado glórias através da união e da determinação. Queridos amigos e amigas de Pato Branco, hoje celebramos não apenas uma vitória, mas a força de uma comunidade que se uniu para proteger seus valores e seu futuro. Este festival não é apenas uma festa, é um testemunho vivo de como podemos alcançar grandes coisas quando trabalhamos juntos. Que continuemos a construir um futuro de alegria, facilidade e glória para todos os nossos moradores. Os fogos de artifício explodiram no céu, iluminando a noite com cores vibrantes. Enquanto os moradores se abraçavam e comemoravam, sentiam um profundo senso de gratidão por fazer parte de uma comunidade tão especial. A noite terminou com uma dança comunitária na praça, onde jovens e idosos se juntaram para celebrar a vida e os laços que os uniam. Nos dias que se seguiram, Pato Branco continuou a prosperar. O turismo cresceu ainda mais, trazendo visitantes de todo o país para experimentar a hospitalidade e a beleza natural da cidade. Os negócios locais floresceram, criando novas oportunidades de emprego e fortalecendo a economia local. Uma nova geração de líderes emergiu em Pato Branco, inspirada pelo exemplo de Alex, Malvina, Juliano e Helena. Juntos, eles trabalharam para implementar novos projetos educacionais, ambientais e culturais, garantindo que a cidade continuasse a evoluir de maneira positiva e sustentável. E assim, a história de Pato Branco continuou, com alegria, facilidade e glória, mostrando ao mundo que, com determinação e união, qualquer desafio pode ser superado e qualquer sonho pode se tornar realidade. À medida que as estações mudavam e o tempo seguia seu curso, Pato Branco continuava a florescer em sua nova glória. O sucesso do Festival da Esperança não apenas fortaleceu o espírito comunitário, mas também atraiu atenção além dos limites da cidade. A notícia de suas conquistas se espalhou por todo o país, atraindo viajantes curiosos e ativistas aspirantes para testemunhar a transformação da cidade em primeira mão. O legado de Alex, Malvina, Juliano e Helena ressoava por toda a região. Eles foram convidados para falar em conferências e fóruns, compartilhando sua jornada de união e desenvolvimento sustentável. Sua história se tornou um farol de esperança para outras comunidades enfrentando desafios semelhantes, inspirando-as a defender seus valores e adotar soluções inovadoras. Enquanto isso, em Pato Branco, novas iniciativas floresciam como flores silvestres na primavera. O governo local, impulsionado pelo sucesso do festival, lançou programas para melhorar ainda mais a educação, eventos culturais e conservação ambiental. Parques foram ampliados, espaços verdes foram revitalizados e hortas comunitárias floresceram, fornecendo produtos frescos para os moradores e visitantes. O senso de orgulho e camaradagem em Pato Branco se fortalecia a cada dia que passava. As tradições antigas eram celebradas com renovado vigor, enquanto novas surgiam do espírito progressista da cidade. As ruas zumbiam com criatividade e otimismo, à medida que artistas, músicos e empreendedores encontravam um solo fértil para mostrar seus talentos. Em uma tarde especialmente ensolarada, enquanto as famílias faziam piquenique na recém-renovada Praça Presidente Vargas, seu Joaquim refletiu sobre a jornada que a cidade havia percorrido. Nunca em meus sonhos mais loucos imaginei que Pato Branco se tornaria um exemplo tão brilhante, ele ponderou, seus olhos brilhando de orgulho. Mas aqui estamos, mais fortes do que nunca, unidos pelo nosso amor por esta terra e nossa determinação em preservá-la para as gerações futuras. Ao cair da noite sobre a cidade, lançando um brilho dourado no horizonte, um grupo de crianças se reuniu ao redor de seu Joaquim, ansiosas para ouvir histórias do passado. Ele sorriu calorosamente, sua voz carregando a sabedoria de anos vividos em harmonia com a natureza e a comunidade. Vocês veem, meus filhos, ele começou, a verdadeira beleza de Pato Branco não está apenas em suas paisagens, mas nos corações de seu povo. Quando trabalhamos juntos, não há nada que não possamos alcançar. E assim, enquanto as estrelas surgiam no céu noturno, iluminando um caminho para o futuro de Pato Branco, a cidade continuava a prosperar com alegria, facilidade e glória. Cada dia trazia novos desafios e triunfos, mas através de tudo isso, o espírito de união e progresso permanecia firme, guiando Pato Branco em direção a um futuro repleto de promessas e possibilidades. À medida que Pato Branco continuava sua jornada de sucesso e crescimento, as histórias de suas realizações ecoavam além das fronteiras da cidade. Turistas, pesquisadores e curiosos continuavam a chegar, atraídos não apenas pela beleza natural e pelas iniciativas sustentáveis, mas também pelo calor humano e pela hospitalidade que se tornaram marcas registradas da comunidade. No centro da Praça Presidente Vargas, em uma tarde ensolarada, um pequeno grupo se reunia para celebrar não apenas o presente, mas o que o futuro reservava para Pato Branco. Alex, Malvina, Juliano e Helena estavam lá, rodeados por amigos e vizinhos que se tornaram como uma família estendida ao longo dos anos. Olhem para onde chegamos juntos, disse Malvina, olhando ao redor com um sorriso radiante. Desde aquela discussão sobre números de loteria até transformar nossa cidade em um exemplo vivo de cooperação e progresso. Estou incrivelmente grata por fazer parte disso. Juliano, sempre o brincalhão, interveio. E quem diria que minha teimosia ia nos levar tão longe? Mas olha só, valeu a pena, não é? Helena, com seu olhar sereno, refletiu. Cada passo que demos, cada desafio que enfrentamos, nos trouxe até aqui. E o mais bonito é que não fizemos isso sozinhos. Fizemos isso juntos, como uma verdadeira comunidade. Alex, o orador nato, concluiu, nossa jornada ainda está só começando. Temos tanto a aprender, tanto a compartilhar. Mas o mais importante é manter esse espírito de união e cuidado uns pelos outros. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, os moradores de Pato Branco se abraçaram em um gesto de gratidão e esperança pelo futuro que construíram juntos. O som de risos e música preenchia o ar, enquanto crianças corriam e brincavam ao redor da praça, criando memórias que perdurariam por toda a vida. Se você gostou dessa história de superação e união, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, exclamou Juliano, empolgado. E não se esqueça de comentar o que mais te inspirou nesta jornada de Pato Branco. Helena acrescentou com um sorriso. E se você quer mais histórias inspiradoras como essa, não deixe de assistir aos nossos outros vídeos. Temos muito mais para contar e compartilhar. E assim, enquanto o dia chegava ao fim, os moradores de Pato Branco olhavam para o futuro com otimismo e determinação, sabendo que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. A vida era uma jornada de altos e baixos, mas com amor, cooperação e um pouco de teimosia, tudo era possível. Enquanto os últimos raios de sol se despediam no horizonte, a cidade adormecia com a certeza de que suas histórias de sucesso e união continuariam a ser contadas, inspirando gerações futuras a perseguir seus sonhos e construir um mundo melhor para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.